Atleta experiente, 34 anos, nadou pela manhã para 54 e 74. Ele representa o Esporte Clube Pinheiros. Raia de número 5 para Gabriel Fantoni, ou melhor, Gabriel Fantoni. Fez aí a marca de 54 e 81, o Gabriel Fantoni, atleta do Minas Tênis Clube. Raia de número 6, Guilherme Bassetto. Mais um atleta aí do Pinheiros, nadou para 56 e 52. Ele vem na raia 6. E fechando o balizamento na raia 7, Fábio Sante, do Clube de Regatas Flamengo, nadou para 58 e 05. Dentre os seis atletas que disputam a prova, teve o pior tempo na manhã, 58 e 05. Prova que tem aí Guilherme Guido e Gabriel Fantoni como protagonistas, Ricardo Prado. É verdade, né? 53 e 85 é o índice. O melhor tempo do Guido feito em 2019, bem abaixo disso, 52,95. 90 centésimos praticamente. Força aí, galera. Boa sorte. Vamos então para a prova, os atletas já se posicionando o índice, hein? Atenção, olho no relógio, olho no cronômetro. 53,85. Repetindo, 53,85. Agora a prova dos 100 metros costas. E lembrando que não é todo dia que você repete o seu melhor tempo, né? Então, embora o Guido já tenha feito abaixo disso, pandemias e etc, os atletas estão tendo dificuldade em melhorar o tempo, sim. Vamos para a prova. Todo mundo preparado? São 100 metros costas aqui no Canal Olímpico. Está dada a largada. Guido ali na raia 4, no meio da piscina de toca branca. Largou muito bem ali a raia 6, o Guilherme Baceto, que foi quem deu aquele tiro de 50 metros de manhã. Está na frente agora um pouquinho o Guilherme. O Guilherme é o segundo aqui de baixo para cima, toca preta. Raia de número 6. Está um pouquinho na frente. Vai virar na frente na marca dos 50 metros. Ao lado dele, Gabriel Fantoni, Guilherme Guido na raia 4, vira em segundo. O Guilherme Baceto em primeiro, Guilherme Guido em segundo. Em terceiro, Gabriel Fantoni, 25,46 na primeira parcial do Guilherme Baceto. O Guido já lidera. Guilherme Guido à frente, vem para a batida. São os segundos finais. Olho no relógio. O tempo, 53,85. É o Brasil contra o relógio. Acelera Guilherme Guido. Acelera também Guilherme Baceto. São os Guilhermes em busca da vaga olímpica. Nos segundos finais para a batida. Guilherme Baceto e Guilherme Guido. O Baceto faz 53,84. Guilherme Guido, 53,85. Olha, literalmente por um triz, né? Espetacular no limite. São os Guilhermes do Brasil rindo à toa. Guilherme Baceto do Pinheiros. Guilherme Guido também do Pinheiros. Os Guilhermes do Pinheiros. Os Guilhermes do Brasil. Muita vibração, a comemoração. O sorriso dos dois. A esquerda, Guido. A direita, o Baceto. Que momento de definição espetacular. Conseguindo o índice. 53,84 para o Baceto. 53,85 para o Guilherme Guido. Dez anos de diferença de idade entre os dois. As duas gerações. E os dois carimbando o passaporte rumo a Tóquio. Lembrando, o índice era 53,85. O Guido fez na unha. E o Baceto fez 53,84. Uma prova no limite, Ricardo Prado. Isso mesmo, Vinícius. Olha, o Baceto teve a melhor saída. Conseguiu meio corpo ali de vantagem. O Guido chegou junto. Teve a melhor virada. Saiu praticamente na frente. Mas o Guilherme cresceu um pouquinho nesse final de prova. E o Guido cansou um pouquinho. O que é normal também. Mas o legal é que a solução final foi excelente para todo mundo. Para o Brasil. Então, parabéns aí ao Pinheiros. Parabéns aos treinadores desses dois atletas. Coach Alex Fuscieldi. Mais dois carimbinhos no passaporte, hein? Os dois Guilhermes. O pessoal no Japão vai ter que aprender a falar Guilherme, viu? Olha, que legal, hein? Dois atletas que foram muito bem na temporada da ESL. Lembra disso. Ambos fizeram grande temporada na piscina curta. Muda para a piscina longa e trouxeram. Olha, que legal. Muito bacana. Pela manhã a gente já tinha destacado a técnica do Guilherme Baceto. Como eu falei, ele poderia ser a surpresa. E eu vou ser sincero. Eu até esperava que ele fosse a surpresa. Mas não esperava que ele fosse ganhar, não. Mas que bacana. Dois atletas classificados do mesmo técnico. Imagina, hein? André Amendoim deve estar muito contente. Colocar dois atletas na seleção olímpica com apenas um centésimo de diferença. E olha aqui. Um anúncio para as meninas. Ajuda para as vagas dos revezamentos. Por quê? Porque quando você garante a vaga do nadador de costas, que já tem índice. Do nadador de peito, que já tem índice. Cada revezamento ganha duas vagas extras. Essas vagas extras servirão para os revezamentos femininos. Eu sei que é uma conta um pouco difícil de explicar, mas ao longo da transmissão a gente vai ter essa oportunidade. Pode ter certeza que a classificação dos dois ajuda o Brasil e ajuda a seleção feminina do nosso país. Espetáculo. Espetáculo. Espetáculo.